Bom galera, estamos aqui com Júnior Moraes, o homem que fala demais, o homem das mil vozes Mil vozes Vamos lá Você vai ouvir agora a melhor imitação de seu Raul Gil Vamos aplaudir, hoje estamos aqui junto com meu amigo Israel Ele que foi no programa do banquinho, puxou o banquinho do Tiri Que ele caiu, até hoje está torto Vamos aplaudir, vamos para um breve comercial e daqui a pouco tem mais Para quem você tira o chacan Júnior Moraes, agora quem vai fazer o comercial para arrecadar o recurso para manter a emissora É o nosso grande comunicador Silvio Santos Mas tudo bem com você, é um prazer Roque, vem aqui Roque Oi Patrão Roque, você me indicou um cabeleireiro, olha o estrago que ele fez no meu cabelo Roque Desculpa Patrão, desculpa Patrão, mas Roque você é demais Roque Agora, para limpar essa sujeira toda, só chamando a Jarilene Com licença, obrigada, viu? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, viu? Eu podia estar tipo lá em São Paulo, em riba de um viaduto, cheirando porcaria, fumando erva de artista Mas não, eu estou aqui na casa de Rael Eu estou com o Rael Filma a moedadeira ali, viu? Se ela precisava de uma empregada boa Para dormir Olha, eu já estou malacujinha, na hora que ela fala assim, é para dormir, eu durmo na hora Ela se acha E eu vou falar, não pegou, olha, eu assisto novela, vale a pena ver de novo, vale a pena ver direito Eu assisto, olha, tudo que é novela da Globo Tem as novelas da Record, o povo tudo lá caiu, lá corrido, olha E eu estava trabalhando na casa do Zezé de Camargo, viu? Aquele bicho fica meio ali piscando, olha Veja aí, ele se acha Pois é, esse foi o locutor Júlio Moraes, o homem que fala demais Que nos dá a honra de tê-lo aqui em nossa humilde residência É um prazer muito grande, meu amigo, tê-lo aqui comigo Para mim, é uma grande honra Para mim e também para minha esposa É isso aí Valeu, meu irmão, bom demais isso aqui Estamos em Barro Alto Fazendo a festa, imitando um pouquinho aqui Valeu, galera, um abraço